Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou a Carol Martins e se você veio parar aqui nesse canal por conta da resenha do nosso Una Infinito lançamento do ciclo 8 de Natura, você já se inscreva aqui no canal, se achegue, pegue o banquinho, senta, vamos conversar e me siga no Instagram, arroba consultoria.carolmartins. Quero dizer para vocês que já está disponível o Una Infinito lá no meu espaço digital, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário do vídeo fixado, onde você pode comprar comigo essa belezura. Vai ter cupom de desconto? Vai, é só você me chamar que sempre tem cupom de desconto maravilhoso fora a minha consultoria, né? Então vamos lá, gente. Lançamento babado que todo mundo estava sabendo há muito tempo e estavam muito, muito curiosos sobre o nosso querido Una Infinito. Gente, toda vez que tem lançamento de Una, fica todo mundo muito ansioso, né? E Una Infinito, eu vou confessar para vocês que um perfume escuro, assim, com roxo, eu estava muito curiosa. Desde que eu pude comprar a amostra, eu comecei a usar, usei várias amostras para já ir conhecendo e, lógico, eu queria vir trazer a caixa, o frasco, porque merece, né, gente, um vídeo assim com esta caixa belíssima. Olha isso, gente, não é a cara da riqueza? Meu Deus, que maravilhoso! E aí eu tenho experimentado, experimentado, experimentado para poder vir conversar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Una Infinito veio com a coleção, ele veio em promoção por R$154,90. Estou aqui lembrando, R$154,90 na revista. Pera aí que eu vou pegar a revista para falar com vocês. Pronto, agora eu me sinto melhor com a revista em mãos, Brasil, sim! Ai, Jesus, a câmera deu até uma balançada, assim, de impacto, né? Una Infinito, no ciclo 8, gente, vem realmente por R$154,00, sem os R$90,00. R$154,00, ou se você quiser o batom da coleção, você pode escolher a cor entre o Rosé Infinito, o Violeta Infinito e o Bronze Infinito. E você vai ter um descontinho a mais se você compra em conjunto com o perfume. E aí você vai pagar R$189,90 nos dois, tá? Essa coleção de batons do Una Infinito, ela tem brilhinhos. Esses batons de Una são sensacionais. Esse mesmo que eu estou usando é a linha CC. Ele tem esse metalizado, assim, e eu acho que ele dura muito nos lábios. Então, se você gosta de batons, vale o investimento comprar junto, tá? Então, vamos lá! O que você espera do Una Infinito? Então, aqui na caixa fala que ele é um adocicado intenso. E ele é um adocicado intenso mesmo. Ele é aquele adocicado formiguinha, que você gosta de um docinho mesmo, mesmo, mas um docinho mulherão. Una acredita na beleza genuína, a beleza de se sentir bem na própria pele. Própria de uma mulher que se conhece, se valoriza e se expressa com a elegância de fragrâncias marcantes. Então, vamos lá! Lembra que eu sempre falo pra vocês, ó, ele tem as três bolinhas, porque ele é intenso. Inspirada nas misteriosas combinações da galáxia, a fragrância de Una Infinito carrega consigo uma explosão de brilho, criada pela combinação da cremosa ameixa negra, as notas amadeiradas e cítricas, potencializada por um acorde gourmand. Tá vendo? Porque eu falei que era formiguinha. Ele é um docinho gourmand, que se une à doçura do Kumaru. Gente, eu queria ver as outras notas. Vou pausar vocês aqui de novo, porque eu fiquei curiosa nas outras notas. Vocês também? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho. Gente, olha só, o que eu faço? Quando eu quero saber mais notas, eu costumo olhar lá no espaço digital. Aí eu vou aqui embaixo e geralmente tem um caminho olfativo, mas do Una Infinito não tem. Tem as mesmas informações que a gente já tem aqui na caixa do Una Infinito, então vamos abortar esta missão. Una Infinito, gente, o que eu posso dizer para vocês? Tá vendo essa cor? O que te lembra esta cor aqui? Ilha Secreto, né? Então, gente, se você ama Ilha Secreto, assim como eu, vai amar o Una Infinito. Vamos mostrar, vamos parar de, é, como que é fazer assim, né, mistério? Una Infinito, maravilhoso, nesse frasco lindo, poderoso. Gente, que glamour. Olha só, o frasco, quem assistiu o vídeo dos esmaltes da coleção Infinito, viu que o esmalte Infinito, ele é exatamente como o frasco, com esses brilhinhos aqui, ó. Tá vendo? Então, é um frasco belíssimo. Eu, contra a luz, consigo ver um toque aqui arrocheado, né? Nem sei se existe essa palavra, mas consigo ver aqui, pela luz, uma cor diferente aqui. Gente, ele é lindo. Ele é lindo. É Una, né? Todos os frascos de Una são belíssimos. E aí, vamos fazer nosso tcha-tcha-tcha? Ai, gente, que delícia, meu Deus. Gente, o que eu vou falar pra vocês? Eu usei umas três amostras antes de chegar. Eu sinto nele uma uvinha, um roxo adocicado, assim como o Ilha Secreto. Carol, é exatamente como o Ilha Secreto? Não, tem algumas notas que eu não sei aqui falar pra vocês. Ai, é tal nota. Mas, gente, é uma uvinha. Mas ele é um doce tão chique. Eu amo um perfume doce. Amo. Ele é um del parfum, né? Vocês sabem que tem duração ali de até dez horas na pele. Vocês sabem, eu não sei vocês, mas o doce, ele parece que ele gruda mais ainda, assim, em mim, né? Então, eu gosto muito do Ilha Secreto pelo cheiro e porque ele fixa e exala muito em mim. E este perfume é a mesma coisa. Eu sinto uma projeção nele, uma fixação. Eu sinto ele exalando, assim, ó, como eu tô sentindo aqui. Bem intenso. Por uma hora, mais ou menos, duas horas, você pode até sentir ele saindo mais assim. Aí, depois, você vai sentir, a pessoa vai te abraçar, você vai andar e a pessoa vai sentir o rastro, sabe? Mas, uma hora, você chega chegando com ele. Acho que, se você for no elevador, o cheiro fica... Se você... Sabe onde você for o cheiro... Gente, olha, eu coloquei aqui, eu passei aqui e ficou aqui na minha roupa. Esse é daqueles perfumes que você vai se perfumar, vai sair, toda arrumada. Merecia vídeo maquiada, né, gente? Porque tem tudo a ver. E aí, você vai guardar a roupa no guarda-roupa e vai ficar aquele cheirão, tipo o Una Artisan, que fica ali, se ficar um mês no guarda-roupa, vai ficar o cheiro na roupa. É o Una Infinito. Ele é um doce adulto. Tá passando uma moto? Lógico. É um doce adulto, mulherão, maravilhoso, chique, ele é elegante, ele é um perfume... Gente, é o que eu sempre falo pra vocês, que você pode usar o que você quiser, quando você quiser. Mas, ele é total, assim, sabe? Make, produzida, no salto. Ele é um perfume gourmand, muito mulherão. Não é docinho, menininha. Ele é um perfume de presença. Então, assim, gente, que cheiro é esse? A única coisa que eu posso dizer pra vocês é adocicado. Não sinto ele atalcado, tá? Não sinto isso nele. E o que eu sinto? É um doce... Ele é secreto, vem na sua cabeça. Você gosta de ele é secreto, pode comprar. Não é igual, mas é a mesma vibe, como eu sempre explico pra vocês, gente. Ou na infinito, chegou pra arrasar. Eu espero que ele não saia, mas não sei, né, gente? Geralmente, quando vem assim, vocês lembram? O blush não ficou. Então, aproveite. Já está disponível no meu espaço digital. E você pode ganhar o cupom de desconto. Me pede, gente. Eu vou deixar aqui também o meu WhatsApp para clientes. Se você é a primeira vez que vai comprar comigo, me chama, te dou o cupom de desconto. Este perfume aqui, gente, pra você agora, nessa época mais fria, aquele doce, assim, sensual, envolvente. Olha, eu vou falar pra vocês. Que, Ana Natura, muito obrigada, porque assim, foi uma surpresa que eu já sabia que era boa, né? Mas a gente abre assim e a gente fala... Ah, meu Deus! Amo doces. Eu espero que você tenha gostado, assim como eu. Não esqueça de deixar o seu like. Seu like é muito importante para o impulsionamento do vídeo. Comenta aqui o que você achou. O que você esperava do Uno Infinito? Você esperava que ele fosse um adocicado super intenso? Conta aqui pra mim nos comentários, porque o seu comentário, ele também me ajuda pra que outras pessoas saibam, pra que o YouTube, ele entregue para mais pessoas. Ativa o sininho aqui pra você ficar sempre por dentro de todas as novidades. E olha, arrasa, porque o Uno Infinito, meus amores, vale cada centavo. E, gente, a promoção tá maravilhosa. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!